E entra comigo, vem conhecer Brinquedos Laura, essa do Shopping Paulista. Olha só que encanto a loja, os adultos adoram, as crianças então, pelo amor de Deus, a gente quer mostrar pra você Maritel. Olha aqui o que você encontra da Maritel pra presentear. Agora, quem tem alergia por pelúcia, como é que funciona, hein? Olha, é uma satisfação muito grande trabalhar com o produto Maritel, porque eles trabalham com uma pelúcia importada da mais alta qualidade. Então, quer dizer, não tem problema de alergia pra criança? Não, é maravilhoso. E você sabe que antes, há um tempo atrás, pra gente trazer pros nossos clientes que é admirado em pelúcia, tinha que importar. Agora não, tem essa linha da Maritel, que é sensacional. Gente, com essa pelúcia aqui, realmente é um carinho na sua pele. Quer ver? A gente vai passar alguns preços aqui da Maritel pra você. Fala pra gente, Marquinhos. Olha esse crocodilo, que lindo. Quanto? Nove reaisinhos. Nove reais cada peça? Fala do pessoal, a qualidade da pelúcia. É muito fofinho, né? É fofo demais, uma pelúcia excelente, um elefantinho aqui lindo. E agora, a gente queria mostrar aqui mais Maritel pra você. Agora, imagina você presenteando com esse puff gigante, esse ursão lindo. Quanto é que você tá fazendo? Tá todo mundo vendo, é 99 reais. Gente, pelo amor de Deus. Em três vezes. Olha que coisa mais linda. Não tem como dar uma desculpa. Olha que fofura. Não deu? Porque, ó, eles facilitam pra você no cartão em três vezes, no cheque em três vezes, então não tem desculpa. Tem a linha completa, tá? A Maritel veio com a linha bem completinha, tem tudo que você precisa. Você procura horário de shopping no Shopping Morumbi, Paulista, Ibirapuera, Centernot e Genópolis. Telefones? Correto, 289-9316 e também o 5182-6943. Brinquedos, Laura, não perca. Brinquedos, Laura, não perca.